Salve família, o Greco tá atrasado, hein? Família, o bagulho é o seguinte, voltando pro bagulho, olha isso, bagulho é isso, é isso, é mágica. Fé em Deus, quatro edições aqui no calçadão, o bagulho vai dar bom. O nome é essa cultura, é dedo pra ciatura, grita RIPPER, 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 RIPPER. RIPPER, 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 RIPPER. RIPPER, 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 RIPPER. Essa vibe é de criminoso, cara. Aquele relato, N werdino, aquele relato, bagulho da melhor forma, até Lula, que acontece sempre, movimento periférico aí, Guarulhos de sol. Carasco, minhas putas, larascoas. Sem saudade daqui, mano, calçadão? Nunca, nem um pouco, mano, tá Lula, só invejoso e safado. Você colar aqui, depois de uma flota no calçadão, sendo relíquia do bagulho. Ué, você é nostálgico de fato, né? Você sente a emoção dos primórdios em fã, mas você é tudo emocional. Ah, não tinha nada pra fazer, mano. Falei, colar lá na Batalha Estudante, né? Melhor que ficar lá em casa, tubando maconha, melhor colar na Estudante. Aí eu colei. Yellow ou Pink, né? Tá ligado, né? Aqui é o bonde do Yellow, aqui é o bonde do Pink, né? Estudantes aí, ó. Aí, Xindai, cola aí, ó. Esse cara que tem cara de besta, ó. Mas nem xigana não, que ele é besta mesmo. Rapaziada, eu quero fazer um protesto contra o peixe, tá? Porque assim, o moleque, o dia que chegou, o peixe. Quando o JP começou, ele tinha a mesma idade que o moleque. Jogou o voucher do moleque lá pra longe. Aí depois falou, ah, encosta pra cautar isso também. É nóis, peixe, brigado. Eu queria arrimar hoje, fiquei triste, mas tô feliz que o Greco tá me gravando. Ele tá aloprando, né? Eu acho que ele tá aloprando. Não tô aloprando, não. Pergunta alguma coisa aí também, né, meu parceiro? Como é que é o bagulho voltar depois de malcota? O bagulho é da hora, meu parceiro. Na moral, eu já falei pro peixe e vou falar de novo. Não deveria nem ter saído. O bagulho é aqui em Guarulhos, mano. Vamos fazer acontecer, certo? Tamo junto. E é o seguinte, hein? Estudantes de linear logo menos aí. Vamos fazer um desafio monstro e já era, tá ligado? Pra tirar aquele negocinho lá que fala, ah, é. O que a gente deixa de um lado é a união, é Guarulhos, certo? Família, o bagulho é o seguinte, me mandaram embora, eu virei pra terra. Mas é isso, tudo dá certo no final, certo? Me mandaram embora, acabei de ser dispensado, parceiro. Os caras mandaram embora mesmo, mas foda-se. Nem tô bebendo, família. Parei de beber, parei de fumar e voltei a fumar e a beber hoje. Não sigam meus, hein? Não, não isso não, parceiro. E a saúde, foda-se. Não tem como cancelar esse vídeo aí, Greco? Não. É sério. Ô Greco, tô passando exemplo errado, prometi pra mim mesmo. Por favor, mudo bagulho. Bebam, bagulho é bebê, bagulho é batalha do estudante, bagulho é crianças no hip-hop, viva as crianças. Nós gastamos os dois especial da criança e o bichão pegou ele com a barrinha descarregada, monstro. Não, aqui, pai, eu eliminei uma mina na primeira voz e uma criança na segunda. Venha Jesus Cristo na segunda final agora, que é o próximo nível. Só pode ser isso, pai. Não fica mais difícil, não fica mais difícil que isso. É que eu falo o quê? O cara já falou já, parceiro. Vira a câmera aí, cara. Não, Jesus Cristo é na vida desse cara. Mano, Deus é muito bom, pai. Desculpa, eu tava te xingando, pai, mas você é fera. O cara mó ingrato. Tá xingando o pai, mano. O cara hoje, Jesus, sabe aplicar a bênção na vida de alguém, mano. Ele sabe aplicar o bagulho, pai. Ei, o Thais perdeu um double-tree pro menor de 14 anos de idade. O cara tem firmose e ganhou do gordão barbudo. Mas eu tenho regional e o moleque não tem. Você ainda falou que é fácil chegar no nacional, né? O cara ainda falou, é fácil chegar no nacional. É só você subir nas costas dos outros. O moleque desdereceu o nacional, cuzão. O moleque... O moleque... Você chegou no nacional? Ah, mas não é tudo isso, velho. Não sorteou os maloqueiros perante ao quê? Os maloqueiros fiz visualização aí na parada aí. Sai tu vagabundo aí perante a batalha do estudante aí. Pra vocês não sortear os maloqueiros, rapaz. Presta atenção aí com os maloqueiros. Vem, você sabe, mano. Mas aí, os caras arrimam muito, tá ligado, mano? Tipo, eu tava com o Tazinho hoje, aí ele ganhou aí. Tá vindo, tá ligado, mano? Tá vindo, tá vindo. Tô com a voz louca, amanhã tem a aldeia, nova geração. Tô fudido, certo, mano? Aí, nova geração, não chamou aí o Kairós, mano? Tá chapando? Chapando, ia amassar ele. Aí, ó. Batalha dos estudantes, como sempre. Roubada, mentira, rapaziada. Amo esse lugar, minha casa, onde tudo começou. Tá certo? Batalha dos estudantes tá na casa. Leves que me deixe aí, põe. Fala. Passou, monge? Passei. Black mandando uma rima. Só salve a família da internet. Mas o que eu falo? Como é que tá sendo pra vocês, estudantes hoje, mano? Ah, família, estudantes tá sendo linda, maravilhosa. Olha esse evento aí, tá ligado, mano? ZBC tá fera. Novas revelações, menorzinho ali a hoje, ó. Deitou, hein, mano? Vocês vão acompanhar. Vem com nós. Dá um salve aí, música. Como é que foi rimar hoje aqui na Estudantes? Foi bom, mas também eu tava muito nervoso. Você ganhou de quem? Do CROI. Aí, mas quem? Tais. Absurdo, hein, mano? Do Tais já é a segunda vez, já. E perdeu pra quem? Desse comédia aqui. Minha ex tá mó linda, rapaz. Ô, você é mó comédia. Ele quer usar uns bagulho, umas palavras que os outros nem sabem o que que é. Faziam isso comigo quando eu comecei também, mano. Você não foi com os caras, não? Eu vou começar a estudar, aí ele vai sentar na graxa. Não foi com os caras? Aqui é rap até umas horas. Barulhos pra Batalha da Norte aí, família. Toda sexta-feira lá em Santana, porra. Algo antes da final. Nunca ganhei. Corinthians em 2012. Eu sei, pai. Mano, o bagulho ia dar o nosso máximo. Fizendo um bagulho bonito. Independente de tudo, perder e ganhar, mano. Fazer um bagulho bonito, tá ligado? Batalha murcha aqui não vale a pena, não, mano. Ganhar ou perder. Não posso ganhar. Se for muito, não tem graça. Encosta geral que é a final, porra. Encosta geral. Só quem quiser ver rima boa vai colar aqui. Nossa geral. Saiu de Upa Lupa pro boneco de Olinda. Ai! O monstro da bendita. Ai! Uma fera, uma besta engeolada. Ai! Olha pra cá. Tavi! É isso. Tavi, primeiro finalista. Posso anunciar a outra? Por favor, eu não tenho nem coragem depois disso. O jovem raio. Ai! O cara mais galanteador da zona leste. Ai! Ele que não é o Cronos, mas é o tempo de Deus. Ai! Vai pra cá. Cairos! Barulhos pra que cutiou as rimas de Cairos! Diferentemente, Caldeirão. Barulhos, barulhos pra quem gastou as rimas do Tavi! Mas, mano, eu vou te falar um bagulho, moleque. De verdade. Nós já temos umas divergências. Fala uns bagulho louco. Mas eu sou muito fã do seu trabalho, mano. Você é um moleque que logo menos você vai conquistar muita coisa. Barulhos tem orgulho de você. Barulhos pro Cairos aí, família! E, diferentemente, muito barulho pro Tavi! Campeão da Batalha dos Esforços! Permite aí, mano! Cristal do campeão, porra! Geral que colou pra ouvir minha improvisada. Ganhei a outra, ganhei essa, esse é o momento. Tavi com 100% desse aproveitamento. Cês sabem, em cima do bubep não tem como. Mas, eu não concordo o tempo como fosse Cronos. Aí, Tavi, chega e conta. Um salve pro Cairos, porque nós fizemos puta batalha monstra, hein! O bagulho, isso é cultura. E você tá ligado que o bagulho é a rua. Isso aqui é dois monstros que saíram da jaula. E aqui na Estudante, os dois MC na aula. É uma das batalhas que eu mais gosto, tá ligado? De todas, mano. Pra mim, é um objetivo muito importante pra me ganhar aqui. Porque é uma batalha que eu não ganhei ainda. Minhas caras até morreram um pouco, tá ligado? Mas como, mano? Tô muito feliz. Ontem eu tava muito frustrado, tá ligado? Por uma notícia muito ruim que eu recebi, tá ligado? Mas hoje eu acordei muito diferente. Eu acordei numa vibe muito pra cima. Vim aqui e tô na final, tá ligado? Com esse monstro. Tirei vários monstros da chave. E hoje foi um dia lindo, tá ligado? Quero falar pra vocês que estão daqui ou que estão aqui. Pra colar terça-feira na linear, tá ligado? Que é uma batalha que acontece aqui em Guarulhos também. E ela é muito monstra. Então se vocês estiverem fazendo nada, conta lá terça-feira que o bagulho tá acontecendo da hora. E é isso, rapaziada. Acreditei em vocês mais do que tudo, mano. Vou forrar a tradução de vocês, garoto. Eu acho isso da hora porque, mano, batalha é entretenimento de graça, certo? Você cola na rua, tem vários mano rimando, várias imamostras, tem vários mano famosos. Que pau, vocês sozeriam numa casa de show, certo? Entendeu? Eu acho o mínimo, mano. A rapaziada ajudar, tá ligado? Eu te dou a ajuda também, ó. Olha a estrutura que nós veio na montura. Isso aqui veio tudo da plateia, ó. Tudo da plateia, tá ligado? E aí fortalece o próprio MC, mano. Ele colado, ele fala da hora, essa quebrada é poda. Ela é assim, tá ligado? É sobre foda. É valorizar o MC além da presença, nem de trocar ideia, que também já é poda. Ah, mano, eu tô bem feliz, tá ligado? Sinto que é um bagulho que, tipo, mesmo que eu não tenha ganhado e que seja o meu objetivo ganhar porque eu nunca ganhei aqui, é um dia importante, tá ligado? Não é mais um dia. É mais um degrau, tá ligado? É mais um bagulho foda que a gente construiu. E eu não acredito muito nesse bagulho de, tipo, ah, perdeu, então perdeu tudo, não, parça. Nós construímos um bagulho foda, porque, mano, eu ganhei duas batalhas de 2x0, tá ligado? Ganhei do Yongui, finalista nacional, parça. E aí eu já vou atrapalhar pra entregar a premiação pros monstros aqui, ó. Direto da Uzi Store. O brabo, ex-campeão, monstro, campeão, monstro. Agora os caras têm... Eu nem sabia quem ganhar isso, né? Já é meu, isso aí, viado. Faquei comprar roupa, monstro. O bagulho ia fazer batalha de rima. Toma aí, ó. Não precisa de nada. Não ganha dinheiro, né? Tem fã, nós... Olha os caras degustando. Ah, rapaziada, o bagulho é o seguinte. 2x2 de aproveitamento de estudantes, tá? Eu quero zicar minha terceira, caso eu venha. Deus quiser. E eu que tô... 365x0. E eu colo todas... Primeira... Primeira lá em 2019, ganhei dos monstros da época. Winit, Jayalook... Pota, mais ou menos. É... Lavado. 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 E agora ganhei desse monstro aqui que eu estava nem em choque de batalhar com ele, porque eu sei que o mano é monstro, o mano é zica. E o importante é que nós temos uma batalha linda, mano. Ganhar batalha pra fazer batalha murcha, não ganha, irmão. Não ganha. Tá entendendo? Faz batalha bonito, o bagulho foi bonito demais, mano. É, mano. Falar a verdade, ele falou que tava com medo de batalhar comigo, que eu sou monstro. Eu não tava com medo de batalhar com ele, não. Tô zoando, rapaziada. Moleque é monstro, parça. Papo reto. Aí, esse bagulho aqui... Eu falo isso pra todo mundo que é de fato, parça. Porque esse moleque que eu conheci uma cota, aquele que eu conheci uma cota, e nós já assistia, tipo, a aldeia, os caras, tudo canto. Tipo, nós vimos você surgir antes de nós pensar em mais, viado. Mano, um mota, viado. Eu tenho várias crises existencial, parça. Tipo, quando o mota tá lá em casa e eu falo, caralho, parça. Quatro anos atrás eu tava vendo ele, era muito distante. Ele tá aqui em casa, jogado, na cama, babando, parça, tá ligado? Pegando sua mãe. Tô zoando, me chamou, tipo, caralho. Ele é foda, ele é zica. E na próxima estudante que ele vier, que eu não estiver, ele vai ganhar. Só que se tivesse jurado, era tudo pra mim, né? Se ele vai ganhar na próxima estudante que ele vier, se eu não estiver aqui. Ó o jurado aí, ó. Posso falar a verdade? É, se tivesse jurado analisando tecnicamente, eu tinha ganhado. Mas como tinha plateia analisando tiktokamente, aí ele venceu. Ah, o cara usa desculpa aí, idiota. Só ia ganhar se ele beijasse o mota. Ai, eu não beijo não, acredito. Ô mota, vem aqui. É agora, hein? Duvido. Beijo na boca, ele pediu. Beijo na boca. Não, mano, você é louco. Ele é meu aluno. Eu ensino ele a beijar as meninas. Não beijo ele. É nóis, rapaziada. Alô, meu prão pra caralho, não falando sério nem um segundo do vídeo. É, monstro. Rapaziada, eu sou campeão. É, o cara é campeão, eu sou vice de novo. Três finais, três vices. Perdi pro Prado. Uma, perdi pro Zayas, pro Rian, a outra. Perdi pro Caminha agora. O bagulho é o seguinte, ó. A folha tá em branco. Aí eu vou lá, chegar lá em casa, eu vou escrever assim ó. Tavi, Cesar. Cesar. Aí segunda fase eu ganhei do Demissida. Terceira fase eu ganhei do Projota. E a final eu ganhei do Poel. O melhor de todos. Eu sou o melhor de todas as tolas. Mano, tá uma palhaçada o dia de hoje. Eu vou falar. Ó, isso foi hoje. Mano, sinistra. Sinistra mesmo. Nível de rima impecável. Tava em campeão, graças a Deus, a apresentação do peixe. Ele confirmou hoje que vai estar nas três. Nas três o quê? Nas próximas três. Já aguarda as lindas pra nós. Porque o cara não responde, família, mais. Já era. Ficou famoso? Já era. Esqueceu da casa, né? Não, não é isso, não é isso. Porque deve ser treta mesmo. Não, tá treta. Mas, ó. Já vou te mandar as datas. Ó, ao vivo aqui, hein. As datas já. Mota. 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 Traz as datas. 17 do nove. E a outra data? 26 do onze. E a outra, eu não sei. Vamos guardando, hein, ó. O Alca tem marcado. Vamos marcando já. Ali, ali, ó. Pro pessoal. Ei, Matheus. E a outra... Os caras não tá escutando nada. 17 do nove, vinte e nove. Parça. Se não estiver gravando, você tá fudido porque tem uma parte maloqueira. Não, tá gravando. Tá gravando de fato. Tá tipo assim. Agora vai ter que colar, mano. Vou botar só detrás. 26 do onze, ó. 26 do onze. 26 do onze. E vinte e nove do dez. Sim. Essas são as datas. Mano. Então. Vou colar em todas, família. Vou colar em todas. Já colei na primeira, hein. Vai batalhar. Deixa eu fazer o conteúdo, mano. Corta, corta isso daí. Como é que você espera voltar? Família, agora falando sério. Música de falando sério, vai. É... Tô na... Não dá, não dá. Vem cá, vem. Apaziada, recuperação. Vamos falar sobre a recuperação agora. A recuperação tá suave, mano. Tá ligado? Graças a Deus eu parei de fumar o cigarro. Que prejudicou... Prejudicava bastante também. Mas eu tô indo bem. Eu já poderia ter batalhado se eu quiser. Só tô dando um tempinho. Mas eu tô bem. Tô vivo. Isso não me matou então nada mais vai matar. Vaz do Rui não morre, né? Vocês tão fodidos. Isso, família. Finalizamos certa primeira de 4. Chave. Dia 17 tem outra, mano. Foi muito lindo, maravilhoso. É nóis. Tamo junto, Grequinho. Cê é foda. Guarulhos ao Caldeirão. Não é vocês o bagulho do outro. Aí o Peixão deu mó brecha. Finalizou a primeira de 4.